Recentemente fiz um vídeo aqui no canal mostrando o cancelamento do cartão de crédito de uma cliente A mesma efetua o cancelamento da função crédito por pensar em ter perdido seu cartão Porém, após ter encontrado esse cartão, ela foi para solicitar o desbloqueio da função crédito E não estava disponível, tá bom pessoal? Vou deixar aqui o card desse vídeo e também na tela final para você conferir, tá bom? Bom pessoal, e a dúvida dela foi a seguinte Ela queria saber se era possível reativar a função crédito novamente E qual o prazo que era estipulado para estar recebendo novamente essa função E aí eu entrei em contato com a atendente do Mercado Pago Aí ela me informou que teria que entrar novamente na lista de espera E aguardar uma reanálise para ativação da função crédito, tá pessoal? Então não adianta cancelar a função crédito do cartão E depois pedir para ativar, porque não vai ser dessa forma, né? Infelizmente você vai ter que entrar novamente aí para a filha de espera E aguardar a reanálise para saber se você pode ser aprovado novamente Algo que eu não concordei muito, né? Mas é a política aí do Mercado Pago Bom galera, e hoje recebi o comentário de uma inscrita aqui do nosso canal Que teve o mesmo problema, tá? Ela perdeu o cartão de crédito do Mercado Pago E em seguida fez o cancelamento da função crédito por medida de segurança Vou mostrar para vocês aqui o print dela, que ela disse o seguinte Fiz o bloqueio do cartão Mercado Pago Porque perdi o cartão Já fiz a solicitação e falaram que não podiam fazer nada Olha aí galera, não podiam fazer nada, né? Segundo a informação dela, né? Muitas das vezes o Mercado Pago eles repassam informações desencontradas, né? Um atendente passa a informação de um jeito, né? E o outro já vem falando de forma contrária, né? E aí muitas das vezes fica difícil até mesmo para o cliente entender, né? Qual a informação procede Bom pessoal, tem mais aqui um print dela Ela disse o seguinte Já estou na filha de espera há uns 5 meses E até agora não reativaram Achei um absurdo não poder desbloquear novamente o crédito Depois do bloqueio por segurança E agora eles não reativam São nível 5 Obrigado meu amigo aí pelo seu comentário, tá bom? E como eu falo aqui no canal, galera É muito importante o comentário de vocês Para ajudar a galera, né? Que acompanha aqui o nosso trabalho Que tem dúvidas aí Principalmente a respeito do Mercado Crédito E também do cartão Mercado Pago, né? Muita gente aí tem essas dúvidas E o comentário de vocês ajuda demais, tá bom galera? E pensando nisso Criamos aqui no canal um grupo de WhatsApp, né? Para divulgarmos aí nossas ideias, né? Para tirar dúvidas de alguns amigos Que tem algumas dificuldades aí com os cartões, né? E esse grupo está muito top, tá galera? Está bombando demais Vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link do WhatsApp para você entrar E participar também com a gente, tá bom? Tirar suas dúvidas E ajudar quem realmente está precisando aí de crédito, tá bom? Bom pessoal, como vocês viram aqui no vídeo Nunca, jamais, cancele seu cartão de crédito do Mercado Pago, né? Porque realmente para reativá-lo É muito difícil, né? Nossa amiga aqui já está com 5 meses Na filha de espera Aguardando a reaprovação do seu cartão de crédito, né? Bom pessoal, nessa questão Como falei no vídeo anterior O Mercado Pago deveria disponibilizar A reativação do cartão de crédito na hora, né? Até porque o cliente já tem o pré-aprovado, né? O cliente já teve o cartão E cancelou por medida de segurança E por isso, deveria ter uma opção Para ele voltar lá novamente E reativar essa função, né? Não entrar para a filha de espera E começar tudo do zero Então, fica muito a desejar essa questão do Mercado Pago E espero que eles venham ver esse vídeo, né? Um dia E está mudando essa tática, né? Essa estratégia aí De reanálise Que realmente não combina muito com o cliente, né? Com quem já tem o pré-aprovado E aí pessoal Me contem aqui nos comentários Você também passou por essa situação De cancelar a função crédito do cartão E em seguida foi reativar e não conseguiu? Deixa aqui nos comentários Para nós ficarmos sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço para vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo E aí